Após 65 anos do fim da Segunda Guerra, como você avalia a paz mundial hoje? Hoje nós podemos dizer que a humanidade continua convivendo de uma forma mais grave com as ameaças à paz. Quer dizer, não há um ano e que não haja um conflito, a destruição de uma nação, a divisão de um país, a invasão. E tudo isso tem, digamos assim, tem um faltor, tem um promotor, que é o imperialismo estadunidense. Hoje ele tem em torno de mil bases no planeta, em torno de mil bases militares. Ele tem a OTAN, que é um braço armado gigantesco, que eles estão tentando, inclusive, garantir o seu foco de atuação no mundo inteiro. E não mais só nos países do Atlântico Norte. E que tem um poder de agressão muito grande. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos controlam todos os mares, todos os oceanos, todos os fluxos de mercadorias do mundo. E todos os golpes, as guerras, digamos, do século, do final do século XIX, mas principalmente da segunda metade do século XX para cá, o promotor, digamos disso, tem sido os Estados Unidos. De assassinatos de presidentes, de golpes de Estado, de implantação de ditaduras cruéis, como foram aqui na América Latina, que espalhou o terror em toda a nossa região. Podemos dizer que do final do século XIX até agora, em torno, só na América Central, no Caribe e na América do Sul, em torno de um milhão de assassinatos, advindo dessa política de ingerência militar, de agressão dos Estados Unidos contra as nações e povos soberanos.